Agora é Roque Prefeito 13. Ribeirão não tem dado a quem mais precisa aquilo que pode dar. Nós vamos governar para quem precisa de governo, para quem precisa de política pública, para quem precisa de educação pública de qualidade. Roque Prefeito 13. Ribeirão Ribeirão Quando a gente está junto, a gente consegue superar qualquer desafio. É por isso que nós temos um grupo de especialistas que está discutindo um plano de ação consistente para fazer a nossa Ribeirão Preto muito melhor e para todos. Temos médicos, professores, economistas, especialistas em políticas públicas e empresários. Gente que ama Ribeirão. Porque quando a gente decide junto, a gente faz mais e faz melhor. Agora é Roque. Gostei desse Roque. Acesse nossas redes sociais.